JURATO O JURATO O JURATO O Espírito deste herói viaja para o futuro JURATO, tente a verdade encontrar A amizade que havia na terra Ameaçada pelas forças do mal Existe guerra no mundo celestial Vence a sua tristeza, churato Lute contra esta escuridão O sol nascente, finge o céu E aquece a terra com seu calor Keep on shining, shining Quero ver brilhar Keep on shining seus olhos Keep on shooting, shooting Quero ver vencer Keep on shooting o amor Lute com emoção JURATO